O ano começa com muitas oportunidades de emprego em Pato Branco. De acordo com o coordenador da Agência do Trabalhador do Município, o número de vagas disponíveis supera o do ano passado. De 2022 agora para 2023, nós aumentamos mais de 100 vagas no mês de janeiro, nessa primeira semana. Então nós vamos bater o nosso recorde de abertura de vagas agora até sexta-feira, com 529. Então essa é uma marca bem interessante, com muita oportunidade. Esse é um índice que vem nos deixando cada dia mais felizes, que a gente vê que tem bastante oportunidade. E assim nós temos também que buscar as pessoas para atender essa demanda das empresas. Nesta quinta-feira, o dia será dedicado ao setor de supermercados e ações voltadas ao ramo da gastronomia na sexta-feira. Tem muitos supermercados que estão abrindo várias oportunidades e nós estamos dedicando um dia inteiro para entrevistas diretamente para o supermercado. E a gente sabe que tem pessoas que se identificam mais com essa área, as pessoas acima dos 50 anos, que buscam a recolocação no mercado de trabalho. Também é interessante que se abre um grande leque de possibilidades. E lembrando, Jonas, que na sexta-feira pela manhã, nós vamos também ter para a área da gastronomia, você que busca uma área de auxiliar de cozinha, cozinheiro. Então nós vamos ter também umas oportunidades para vocês com entrevistas presenciais. E para a próxima semana, agenda lotada. A Agência do Trabalhador de Pato Branco fica localizada na Baixada Industrial, aqui na cidade, na Travessa Santo Cola. Atende das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h30. Além dos serviços de agenciamento de trabalho, ou seja, as vagas disponíveis para aqueles que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho, também faz outros serviços, como, por exemplo, o encaminhamento do seguro-desemprego. Nós temos os encaminhamentos através do Qualifica Pato Branco, um projeto do município de Pato Branco, da administração, que vem se fortalecendo, principalmente, na questão da qualificação da mão de obra. Nós estamos encaminhando, então, com relação à qualificação. Nós temos o Fomento Paraná, que faz parte da agência do trabalhador. E temos os demais encaminhamentos diários, né, Jonas? A questão de dar uma sugestão, uma dica, de como se comportar no mercado de trabalho. Enfim, são várias oportunidades que a agência do trabalhador vem auxiliar, se é um braço direto dentro da indústria, dentro do comércio, para auxiliar diretamente.